Música Fala mitológicos, beleceira de Oplayer na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox, o seu canal de notícias do REC Xbox One. E se prepare, se você curte GTA V, se você curte a franquia GTA, porque vem novo jogo aí e parece que ele vai ser lançado este ano. Pois é, mitológico, parece que GTA V não entrou à toa não no Xbox Game Pass. A Rockstar tá pensando em tudo. Esse ano, no dia 17 de setembro, vão fazer sete anos que o jogo já foi lançado, inclusive ele foi lançado em época de transição de geração. Lembra que ele foi lançado lá no Xbox 360 e depois ele foi lançado no Xbox One? Pois é, mitológico, parece que vamos ter aí o novo jogo da franquia GTA sendo lançado este ano de 2020. E é claro que são rumores e especulações que tá rolando na internet, porque tamo tendo aí muito vazamento sobre GTA VI. Além do jogo fazer sete anos, este ano de 2020, do seu lançamento e dar o time correto pra ser lançado o novo jogo da franquia, o pessoal da Rockstar colocou lá no Twitter que eles estavam querendo de uma pessoa que entendesse de fazer um trailer aí emocionante de 60 segundos. Um trailer aí para um novo jogo mitológico. Portanto, não é Red Dead Redemption 2, né? É um novo jogo aí que a Rockstar está planejando lançar e provavelmente seja o nosso querido GTA VI. Outro vazamento que teve sobre GTA VI foi lá na loja Gamerware, que os caras aí são, digamos assim, bem-sucedidos referente quando o assunto é vazamento. Os caras que vazaram aí o ano passado referente a Need for Speed Heat e também vazaram sobre Devil May Cry 5. Portanto, é praticamente aí uma fonte de confiança. Os caras vazaram ali a capa de GTA VI e com seus respectivos preços. E também no anúncio da Gamerware, eles colocaram que o jogo vai ser lançado ainda este ano de 2020. É, mitológicos, quem não tá louco pra jogar GTA VI? Eu tô doido pra que esse jogo seja lançado e muito provavelmente ou ele vai ser lançado no final deste ano ou então vamos ter GTA VI em 2021. Pelo que estão falando aí, em fevereiro poderemos ver alguma coisa sobre GTA VI. Eu não dou certeza, que eu acho um pouco cedo. De repente, vamos ver aí somente na E3, mas fica aquele hype, né? Pra gente ver algum trailerzinho. De repente, esse trailer que a Rockstar está recrutando o profissional pra estar desenvolvendo, né? Esse trailer de 60 segundos. Quem sabe não é ele que vamos ver aí em fevereiro. Pelo que estão falando também, GTA VI vai se passar entre as décadas 80 e 90. Portanto, vamos ter aí um jogo semelhante a Vice City. E é claro, tá todo mundo querendo ver como é que vai ser GTA VI, se vai ser lançado este ano de 2020. Tá todo mundo curioso. Porque esse ano nós temos a transição de geração, né? Portanto, eles vão querer aproveitar o público de Xbox One e também de Péterro 4, mitológico. Eles não vão querer perder esse público. Claro que o nosso querido Xbox One ainda tem mais uns aninhos de vida, né? Ainda vai ter aí os seus exclusivos sendo lançados pra ele. Porque a Microsoft, pelo menos, ela sim pensa nos seus jogadores. Bom, mitológico, comenta aqui embaixo o que você acha de GTA VI. Será que ele vai ser lançado em 2020 ou então em 2021? Comenta aqui embaixo que o seu comentário é super bem-vindo. Eu vou ficando por aqui. Fiquem em paz. Felicidades sempre. Falou! Fiquem em paz. 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 Fiquem em paz.